MTSS MTSS E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo MET7 Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo MET7 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 E eu fudendo, fudendo, fudendo 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 Tchau, tchau, tchau.